Os resultados não aparecem e ninguém é bom. E vocês são expertos nisso. Ninguém lembra que o Grêmio ficou 40 dias aí no hotel. Ninguém lembra que o Grêmio está numa situação dessa no Campeonato Brasileiro. Sem jogar dentro de casa. Mas isso vocês esquecem. Ou fazem de conta que esqueceram. Claro que o objetivo é a vaga na Libertadores. Mas a esperança do título está viva, obviamente. O Criciúma está brigando para não ser rebaixado. Porque tem alguns times, como é o caso do Grêmio... A cidade da situação do Grêmio também. Então, o Grêmio não está brigando. O Grêmio está brigando talvez para ser rebaixado. Não para fugir. Tem algumas equipes que estão... Por exemplo, o Bragantino está brigando para ser rebaixado. O Brasileirão em dia, ou o Organizão, porque quase, exatamente. O Inter jogou pela 16ª rodada. Empatou com o Bragantino e podia ter entrado no G6 ontem. Teve quase tudo nesse jogo aí, né? O Inter perdeu uma grande oportunidade. Porque é um Bragantino sofrível. É um Bragantino que é cada vez pior no campeonato, né? E o Inter não conseguiu vencer. Ainda que tenha saído... Pois é, manteve a sequência invicta. Não a de vitórias, né? Até porque o jogo terminou em 2x2 mesmo. Mas manteve. A boa sequência invicta saiu na frente. Aí o Bragantino vira. E o Inter busca o empate com o Valencia. Com o Valencia. A Valencia fez gol. É a grande novidade aí do Inter, que pode ajudar, de repente, o Inter nessa reta final de campeonato brasileiro. É o Valencia sair dessa situação. É. Só porque eu falei do G6 aqui, o Inter ficou em oitavo. Isso. Só que a pontuação é a pontuação do G6. Que são 42 pontos atrás do Bahia e do Cruzeiro pelo número de vitórias. Mas ainda tem um jogo a menos, tá? Que é contra o Flamengo. E aí, se você pensar no Inter e Flamengo, o Inter não pega mais... Com esse empate, o Inter não alcança mais o Flamengo com o jogo devido, tá? Isso. Então, o Inter tem uma probabilidade aí de G6. Com o empate, ele ficaria à frente de Bahia e Cruzeiro. E com a vitória, ele superaria o São Paulo. Contando esse jogo devido. Mas eu apostava muito mais na vitória nesse jogo devido aí, contra o Bragantino, ainda que fosse fora de casa, pela situação que o Bragantino apresenta no campeonato. Pois é. Pois é. Pela queda aí, a gente pode falar, né? Realmente, em queda de rendimento. O Bragantino é o décimo primeiro ainda, mas... Prometia muito mais, né? Não, e tem uma dificuldade muito grande. O Bragantino... Estou contando aqui os jogos. O ganho do Bahia, tá? Mas os últimos três, o Bragantino empatou com o Grêmio, perdeu do Atlético e empatou agora com o Inter. Antes tinha perdido para o Criciúma, perdido para o Flamengo e venceu o Corinthians quando não venceu. Que, aliás, assim, são 12 jogos do Bragantino. O Bragantino tem duas vitórias. Essa contra o Bahia em todas as competições. E essa contra o Corinthians, que não valeu nada. O Bragantino venceu, mas perdeu, porque foi eliminado nos pênaltis. Então, é um momento muito ruim do Bragantino, que chegou a virar o jogo e depois a gente viu o gol do Valencia empatando para o Internacional. Pois é, vamos ouvir um trechinho da coletiva do Roger Machado, porque ele falou em briga pelo título. Vamos lá. O otimismo é válido, matematicamente é possível, mas do ponto de vista dos percentuais, dessa possibilidade, elas são pequenas. Mas a gente briga para subir, escalar a tabela, que a gente sabe que isso também vai mantendo viva a possibilidade de chegar em primeiro lugar. Claro que o objetivo é a vaga na Libertadores, mas a esperança do título está viva, obviamente. Não pode descartar, senão a gente tira o ânimo, não só dos jogadores, como dos nossos torcedores. Vamos brigar por coisa grande. E o primeiro passo é fazer os pontos suficientes para se colocar de novo no pelotão e para que os times da frente comecem a enxergar a gente bem pertinho, que é o que a gente já conseguiu. Com esses quatro pontos fora, nós conseguimos nos colocar na tabela, mesmo que talvez não tenhamos conquistado posição, mas nos colocamos perto, ainda, se não me engano, com um jogo a menos ainda dos demais, né? Correto. Um jogo a menos ainda contra o Flamengo. Eu antecipei a conta de pontos aqui, porque falei de G6 e oitava posição. Vamos ver na tabela de classificação. E aí vocês vão ver que o Roger viajou. Falando em conta, vamos dar a manhã da tabela de classificação. Nesse momento, a gente fala de 14 pontos, tá? De diferença. Poderia trazer isso para 11, tá? O 11, o Inter seria o quinto colocado, que ele ficaria atrás do Flamengo ainda no critério de desempate. E estaria 11 pontos com três adversários, Palmeiras, Fortaleza e Flamengo, entre ele e o líder. Então, se o líder tropeçar nos 11 pontos, quem vai estar na boca para assumir essa liderança e pegar o título é o Palmeiras. Depois é o Fortaleza. E depois é o Flamengo empatado ali em possibilidades com o Internacional. Então, falar, faltando 11 rodadas, contando que a rodada que o Inter está devendo é o 27º, faltando 11 rodadas. Há 14 pontos, porque ainda não ganhou também esse jogo, né? Há 14 pontos do líder. E sete adversários, seis adversários entre ele e a liderança. É uma viajada master. Bom, depois do que aconteceu no ano passado, é que muita gente ia ter que tropeçar, não só o Botafogo. Exatamente. Só rapidinho, antes da gente ir para o Flamengo, eu também fiz a conta do Grêmio. Dá para a gente botar a segunda página? Só rapidinho, só o famoso pisca, né? Só para a gente dar uma olhadinha ali, ó. Olha lá. O Grêmio tem 31 pontos e são os mesmos 31 de Atlético Paranaense. E você vai falar, mas o Vitória é o primeiro fora. Sim, primeiro fora com os mesmos 28 pontos do Corinthians. E o Atlético Paranaense tem duas, o Atlético Paranaense tem menos jogos do que o próprio Grêmio. Do que o próprio Grêmio, verdade. Bem observado. Então tá. Então essa é a classificação do Campeonato Brasileiro depois da 27ª rodada. Lembrando que Grêmio e Internacional não jogaram pela 27ª rodada, né? Mas a gente já colocou esses pontinhos aí na conta. No caso, um pontinho na conta do Internacional. Vamos para o Flamengo então? Rapaze. Rapaze. Tudo bem? Tudo bem. Um belo adorrecido. Só que o contrário. Para que precisa ter pênalti no jogo das 9 e meia? Não tem necessidade. Por que a gente não combina que esse pênalti só é autorizado no jogo das 7? Perfeito. Eu assino isso aí. Querendo, eu engajo na hora. Pênalti no jogo das 9 e meia, não. Mas tudo bem, enfim. Querendo, eu engajo. Tivemos um dia movimentado, porque além de Libertadores, com a classificação de Botafogo e também do Atlético Mineiro, tivemos Campeonato Brasileiro. Estava meio escondidinho ali, mas tivemos com o Criciúma vencendo, com o Inter e Bragantino. Fizeram um bom jogo, ninguém viu. Tirando o torcedor do Inter e do Bragantino. Inclusive, o Inter e o Bragantino, pouco mais de 3 mil torcedores. 3.498, precisamente. É o que o Bragantino tem de público. Não se surpreenda. Mas eu achei que o Inter ia botar mais gente ali. Não sei se tem tanto torcedor do Inter no interior de São Paulo. Bragança, é. Vamos começar pelo Grêmio, então. O jogo do Grêmio com o Criciúma. Grêmio e Internacional estão botando em dia, né? Está pressionado, né? Está pressionado. Foi 2x1. Aliás, não só pelo resultado. Confine no meu grupo. Não só pelo resultado, mas pela posição também. Com o 2x1 para o Criciúma. O Grêmio está a 3 pontos do Z4. O Arthur Kaique e Ronald, marcando para o time catarinense. E o Vila Sante, marcando para o Grêmio. É, o Arthur Kaique fez 1x0, né? O Grêmio chegou a melhorar no jogo, empatar. Mas é só no segundo tempo. E depois o Criciúma consegue uma boa vitória fora de casa. O Criciúma está brigando para não ser rebaixado. Porque tem alguns times, como é o caso do Grêmio... Ajudado a situação do Grêmio, eu também. Então, o Grêmio não está brigando. O Grêmio está brigando, talvez, para ser rebaixado. Não para fugir. Tem algumas equipes que estão... O Bragantino está brigando para ser rebaixado. Fazendo muita força, né? Aí o gol do Vila Sante na jogada do Diego Costa. E empatando o jogo para o Grêmio. O Grêmio jogando em casa, recuperando partidas devidas. Ou seja, é um jogo praticamente de vitória obrigatória para quem está buscando sair dessa situação que o Grêmio se encontra. E o Criciúma vai lá e surpreende. Mas o Criciúma já fez algumas dessas no Campeonato Brasileiro. Então, é uma equipe que está atuando de uma maneira que nos dá a entender que vai lutar. Não sei se vai lutar até o fim, não. Acho que vai ter possibilidade até de se salvar antes. Novidade do Grêmio. Aí o gol do Ronald que definiu a vitória do Criciúma. Nessa ordem, perfeito. Novidades no Grêmio. Uma mudança aqui foi de última hora. O Grêmio, o Renato Gaúcho, não contava com o Kahneman, com o Rodrigo Eli e com o Gemerson. Então, o Rodrigo Caio fez dupla com o Gustavo Martins. Nota para a exibição de ontem. Ah, ele tem muita dificuldade, clara dificuldade, tanto que ele só vai para o jogo porque não tem opção mesmo. Não tem ninguém. Mas ele está com clara dificuldade. Ele chega ali ao Grêmio, um pedido do Renato, mas está bem óbvio que é um encerramento de carreira. O terceiro jogo dele desde que ele chegou, mas eu não tinha tido essa oportunidade ainda. e tem muitas dificuldades. Porque não é só questão física, não. O jogador fica muito tempo sem jogar. Aí a questão técnica, por mais que ele tenha capacidade, acaba sentindo também. Outra novidade? Eu ia falar outra estreia, mas no caso não foi a estreia do Rodrigo Caio. Mas é essa sim uma estreia. Uniforme? Não, não. Não está provável? Eu não prefiro nem falar sobre uniformes. Cores, check. Não, tudo bem. Não foge do padrão das cores. Já começamos bem, mas também parou por aí. Começamos e terminamos por aí. Não, começamos bem, porque quando não foge do padrão de cores do time, ou quando... Sim. Está na paleta. Na paleta. Aí tudo bem. Eu achei bonito. Não achei feio não, cara. Não achei feio não. Pijama. Pijama, nada. Agora, fiquei com uma coisa meio déjà vu. Eu tenho a sensação de já ter visto algo muito parecido no futebol brasileiro. Eu ia pesquisar. Não tem nenhuma necessidade. O jogo é Grêmio e Criciúma. Esse detalhe aqui, que parece uma gola, sabe? Não tem nenhuma necessidade do jogo Grêmio e Criciúma, o Grêmio não usar o seu uniforme 1. É, não tem conflito, né? O mais interessante é o seguinte. Todas as vezes que o jogo pediu um uniforme 3, os times entraram ou não entraram. Corinthians e Atlético Mineiro. Cadê o uniforme 3 aí do pessoal? Aquele uniforme cor de abóbora para mudar completamente. Corinthians e Botafogo. Não, aí não tem uniforme 3 para ninguém. Aí, quando não precisa, quando não precisa, aparecem os times com uniforme 3. Ah, mas achei bonito. Achei o saldo esteticamente positivo. Falei da pressão do Renato Gaúcho. Isso é estranho, né? Renato Gaúcho no Grêmio pressionando. O Renato Gaúcho não vai ser técnico do Grêmio no ano que vem. Não vai? Não vai. Não vai ser técnico do Grêmio. Pelo Renato, pelo Grêmio? É muito difícil, pelos dois. Pelo Renato, pelo Grêmio ou por um terceiro elemento? Não, pelos dois, o Renato parte importante nessa decisão, até porque como é que você demite uma estátua, né? É muito difícil para o Grêmio sempre que há essa situação com o Renato, mas acho que os dois vão procurar um novo caminho. Vamos ouvir, então, o próprio Renato sobre as críticas que ele vem recebendo. Quando os resultados não aparecem, ninguém é bom. E vocês são expertos nisso. Ninguém lembra que o Grêmio ficou 40 dias dentro do hotel, ninguém lembra que o Grêmio está numa situação dessa no Campeonato Brasileiro, sem jogar dentro de casa. Mas isso vocês esquecem. Ou fazem de conta que esqueceram, né? Você jogar um Campeonato Brasileiro, jogar uma Copa do Brasil, jogar uma Libertadores longe da arena, qual foi o ano que o Grêmio sofreu no Campeonato Brasileiro comigo? Esse ano aqui, sofrendo em tese, esse ano aqui. Todos os outros anos, o Grêmio brigou no G4. Por quê? Porque nós tínhamos estádio. Mas ninguém quer saber, por causa da enchente, que o Grêmio jogou longe da arena, perdemos pontos importantes. Ninguém quer saber que o Grêmio jogou vários jogos sem um atacante, porque nós tínhamos o Diego que estava machucado, nós tínhamos o Galvão que ninguém queria que ele jogasse. E nós tivemos que improvisar o Natan, tivemos que improvisar o Galdino. Mas isso ninguém quer saber. Aí os resultados não vieram. Mas ninguém vai lembrar disso. Ninguém vai lembrar disso. Eu já falei pra vocês, eu sou um cara bem resolvido na minha vida, em todos os sentidos. A hora que eu achar que eu estiver atrapalhando, eu vou ser o primeiro a pedir pra ir embora. Só vamos organizar. Tem certa razão quando fala que em nenhum dos outros anos, sob comando dele, o Grêmio sofreu tanto. Depois ele tenta corrigir, mas sim, dá pra chamar de sofrimento. Estamos falando de três pontos só fora da zona de rebaixamento. Mas, acreditar a folga nos outros trabalhos ao estádio é apequenar o time que ele comanda. Não era só por causa do estádio. O próprio trabalho dele. Exatamente. Não era só por causa do estádio. E assim, não é verdade que ninguém lembra. Todo mundo lembra o tempo inteiro. O que ele mesmo fala toda hora. Ele lembra também o tempo inteiro. Óbvio que o Grêmio, dos três, foi o que mais sofreu com a situação. Não tem comparativo em relação ao Juventude e o comparativo em relação ao Inter, o Grêmio teve mais dificuldade do que o Inter. Mas, e tem que ser lembrado, ok, isso gerou uma dificuldade. Talvez seja isso que faça com que o Grêmio esteja brigando contra o rebaixamento. Os outros pontos é que ele não pode apontar. Ah, ninguém lembra que o Grêmio ficou sem... Todos os times tiveram problemas. Ficou sem o centroavante. O outro time ficou sem o zagueiro. O outro time ficou sem quatro, cinco jogadores. Isso, com a data-fif. Sim, com a data-fif fica um lesão. Todo mundo tem jogador machucado. Então, isso não pode ser a justificativa. A justificativa da questão de ter ficado fora de casa, ok. Só que tem que resolver o problema. Quando terminar o campeonato e se o Grêmio for rebaixado, óbvio que vai ser lembrado. O Grêmio foi rebaixado esse ano porque nesse ano teve um acontecimento no Rio Grande do Sul muito grave que gerou um problema para todas as equipes e o Grêmio foi o maior prejudicado e o Grêmio não conseguiu se recuperar dessa situação. Embora, em momentos o Grêmio pareça que já tinha superado. Teve momentos que o Grêmio... Jogou no Conto Pereira, inclusive. Não, foi bem jogando fora de casa. Óbvio que tem um desgaste que vai chegando lá na frente. É um desgaste contínuo, não para o desgaste. Que pode não ter feito ali, mas é acumulativo e gera uma conta. Mas se isso acontecer, vai ser lembrado. Só que não tem como anular o rebaixamento. Então, tem que se trabalhar para, diante de todas essas circunstâncias, resolver o problema do Grêmio para essa temporada. Perfeito. O Internacional, eu falei, né? O Grêmio e o Inter jogaram botando a agenda de bolsas. ... Obrigado.